Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então, com a apresentação desse trio daqui, a gente de alguma forma fechou o que é a tria de ação, ativação, metabolização, que depois a gente vai chamar de Pita. E essa é uma fase importante para o processo de digestão também. Os Pita já tem muito, se eles comerem mais isso, passam por os atributos de uma forma mais doentia, mas cada uma dessas propriedades tem a sua validade dependendo da pessoa e dependendo da situação. A gente vai ver isso um pouco mais para frente ainda, depois que a gente conhecer mais do processo metabólico, que vai ser na próxima edição. Agora, a gente vai conversar sobre uma propriedade que, no geral, não é reconhecida no nosso linguajar mais cotidiano, que se chama Kishaya, que é o adstringente. O adstringente, basicamente, é a sica do caju, a sica da manga verde, todas as frutas que não estão maduras, que têm uma certa... Então, o som do Kishaya é mais ou menos assim, olha. Ele pode ser torcer a cara quando você... Mas é uma torcida que não é assim, olha, que a gente vai ver depois. Tem uma torcida que é assim. A gente vai conversar sobre essa torcida depois. O adstringente é mais assim, olha. Que você come assim. Então, isso é o adstringente. Kaki. Tamarindo. É, mas o tamarindo mistura um pouco o ácido. O tamarindo, você mistura tanto esse assim com o... É difícil comer tamarindo, cara. Ah, isso é uma coisa que o ácido pega também. Quando é muito ácido, mexe no olho. Tá? Quando... Vai ser meio que... Comi uns abará na Bahia que é do... Quando é... É azedo de doer, tem essa classificação assim. É azedo de doer isso daí. Aí você vai dizer... Que aí passa do nível de ativação do dente. Tá? Então, o primeiro do ácido é a língua. Depois vem o dente. Depois que eu... Essa musculatura aqui reage ao ângulo também. Tá? Dessa forma assim. Aí você sobrevive. Tá? Então, o Kishaya, ele é um... Uma combinação de dois atributos bastante interessantes, assim. Essa é uma das combinações mais exóticas que tem. Ele é, ao mesmo tempo, Akash. Com o Prip TV. Pra quem é mais, assim, adentrado a esse mundo, já entende que o Prip TV é matéria. E o Akash é a delimitação da matéria. Então, quando você come o adstringente, ele muda o espaço dentro do teu sistema. Ele faz a tua língua de alguma forma. Faz assim, ó. E você sente a sua garganta, de alguma maneira, fechar um pouco. E, num grau mais agudo, você sente o seu coração fechar. Pode até dar uma dor no coração, se for muito adstringente demais. Pode, inclusive, pra pessoa que tem algum grau de miocardia, dar um infarto. Porque ele fecha as suas artérias, cara. Ele tem o efeito, assim, de fazer assim, ó. Tá? E esse papel é super importante, a gente vai ver na próxima edição, no processo de fazer com que o bolo fecal que tá no teu intestino, seque e você absorve o que você tem que absorver de água e nutrientes dali, antes daquele bolo fecal sair de você. Tá? Então, o Kishaya, você sente ele, principalmente, na região. Da garganta, do fundo da garganta. Do fundo da garganta. Mas, é difícil definir isso numa palavra só, mas é como, é o movimento da sua língua fazendo... que é o que a vaca faz bastante, né? Porque ela come muita coisa distingente, grama, né? Então, é que eu vou ali ficar... Então, a gente vai botar isso daqui como cara de vaca. Então, essas são as duas características, além de você sentir a sua boca mais seca. E o que o atilingente tem a ver? Ele ativa esse chakra daqui, que é um chakra mais relacionado ao processo tanto de gratidão quanto de tristeza, de pesar. São as duas emoções que estão preponderantes nessa área da nossa mente. É mais ou menos a região do timo. Mas como você sente isso em termos da sua vivência psíquica? O atstringente é o primeiro sinal para você parar. Então, o atstringente é um freio que você está usando o freio do pé. O freio de mão não vai vir depois. O freio do pé é aquele freio que você mais ou menos consegue controlar. Ele é bem dosado e tal. Você pode fregar um pouquinho, você pode fregar um montão. Mas quando você começa a comer, no final da refeição, que eu recomendo, as coisas mais atstringentes, os legumes mais cozidos, não sei o que e tal. Aquilo dali vai fazendo o seu sistema meio que fazer assim, ó. Estou fechando. Está avisando, a porta está fechando, a porta está fechando, a porta está fechando. Então, isso daqui, o atstringente, de alguma forma, diminui a sua busca pelo exterior. Então, psíquicamente, ele desestimula os sentidos. A gente vai ver que quando a gente vai conversando na semana que vem, sobre por que a ordem de cada alimento tem aquela validade, você vai ver que isso daqui, a gente está fazendo uma descrição psíquica hoje, né? Na próxima sessão, a gente vai fazer uma descrição fisiológica. Como é que o processo de digestão acontece? E a gente vai ver que tem algumas ligeiras mudanças aqui na ordem que eles aparecem. Mas, fundamentalmente, você está comendo. Você começou a comer o madura e o madura tem um pouco, em algum grau, de salgado. Ou tem um pouco de lavanda. Você, nossa, está super feliz com aquilo ali e fazendo você querer comer mais. Aí você começou a comer o chutney, o ácido com picante e começou a comer mais as proteínas. Você está, assim, feliz da vida, sabe, com um monte de sabor, você derretendo tudo, de alguma forma, com apetite, botando mais picante ali, o chutney estimulando o teu apetite, você com vontade de comer e tal. Aí você chegou mais nos feijões, que é a primeira área onde os adstringentes vão aparecer em algum grau antes de chegarem nas legumes. Por ali, o teu sistema faz. Antes ele não estava assim, meio que aquecendo. Aí chegou o ácido, ele começou a correr. Aí chegou o picante, ele estava... Aí quando chegou no adstringente, no feijão, ele deu uma arragantada, tá? Esfriando, assim, para começar a terminar a corrida dele. Ainda não terminou, não, tá? Mas ele já está, assim, tipo, desacelerando e aquilo dali já não tem mais aquela motivação toda. A pessoa já sente que deu, ok? E qual é o aspecto problemático do Kishai? Ele faz o teu sistema parar. Se você é uma pessoa que come muita coisa adstringente, muitos feijões e tal, você tem uma tendência, no geral, a gerar gases, porque aquelas coisas ali não estão andando no ritmo que precisavam andar dentro de você. Mas são aqueles gases mais de... Que é um excesso de vata no teu sistema. E você tem uma tendência também a ter constipação. Então, se você come muito adstringente demais, ao mesmo tempo que você fica com as coisas presas dentro de você, e você não consegue, às vezes, falar com as pessoas, aquilo fica entalado na garganta, onde é que está aqui? Você também tem uma sensação de que a sua vida meio que se empacou. Então, se você encontra uma pessoa e ela fala assim, nossa, eu estou com uma sensação de que a minha vida não está andando, eu estou meio que, de alguma forma, empacada ali. Você já escutou aquilo dali, opa, está com muito Kishai na mente dela. Vamos ver a alimentação dela, vamos ver os hábitos dela, vamos ver o que está acontecendo. Mas o diagnóstico já está claro. Existe uma propriedade muito ativa na mente dela, além do que é o saudável. O Kishai, ele é super importante para as pessoas de constituição mais plinthicafo. Porque os pitas querem, tipo, dominar o mundo. O que é que vamos fazer hoje, cérebro? Vamos fazer o que sempre fazemos, Plink. Vamos querer conquistar o mundo, né? Então, assim, o desenho do cérebro, dos animaniacs, é uma própria definição de um pita rajado. A única coisa que ele quer, a vida dele inteira, é dominar o mundo. Então, nesse caso, põe a distringente ali, que a pessoa já fala assim, pô, mas não preciso dominar tanto mundo. Então, ele é super importante para os pitas conseguirem, de alguma maneira, fazer esse processo de fervor, não destruir eles, e para os cafos também não ficar muito úmido e empantanado, assim, empantanoso demais, tá? O Kishai tem esse papel principalmente de secar. Se o Katu tinha um papel principalmente de abrir os canais para a galera poder passar, o Kishai tem o papel de começar a secar o sistema, ok? Então, assim, fundamentalmente, a gente tem, por enquanto, o início de uma fase que a gente vai ver mais que é o intestino grosso, de uma forma mais consistente. Aqui ainda está, mais ou menos, no intestino delgado. A galera ainda, tipo, está... Enquanto ainda tem a agne aqui rolando, o processo de enzima de metabolização é preponderante. Quando começa a ter mais vaio ou a caixa, o processo de absorção é mais preponderante. Eu pergunto a você da água, assim, dizer que não é recomendável você beber e ingerir alimentos, né? Mas tomar copinho d'água... Maioveda é para quem, tá? Se uma pessoa tem uma tendência a ter um metabolismo mais seco, ela deve beber principalmente água no início da refeição, tá? Se... e, eventualmente, no meio e no final também. Se a pessoa tem um metabolismo já mais ou menos úmido, ela pode beber um pouco no início da refeição, mas durante a refeição não tem essa necessidade. Se a pessoa tem um metabolismo muito, muito encharcado demais, cara, dificilmente você vai precisar beber qualquer coisa. No final você bebe um chazinho mais picante. E, de alguma forma, mais amargo. Então, assim, eu falei sem citar pessoas de construção mais vato, pessoas de construção mais pito, pessoas de construção mais caro. Então, se o seu processo metabólico está mais A, B ou C, você tem uma orientação específica para cada um desses assuntos, tá? Mas o fundamental é, a gente vai ver cada vez mais, ainda que em termos específicos isso daqui esteja estruturado dessa forma, quando a gente botar isso em termos fisiológicos, a gente vai praticamente inverter isso de cabeça para baixo. Isso daqui vai para cima, isso daqui vai para cá, isso daqui vai para cá, isso daqui vai descendo, e a gente vai estruturar o nosso sistema digestivo, basicamente com isso daqui invertido de cabeça para baixo. Ok? Então, com isso a gente fecha cinco dos seis, das seis propriedades psíquicas, gustativas, vamos chamar assim de herácias, e agora com o sexto, que vai ser o tícta, a gente dá conta desse panorama mental inteiro. Tchau, tchau, tchau.